Música Terceira Copa do Mundo Interclube de Jiu Jitsu Aqui no ginásio do Colégio Militar do Exército Brasileiro Em Belo Horizonte, Minas Gerais Vou conversar agora com Clayton Silva Silva, que é faixa marrom, campeão, medalha aqui, medalhão Você é da cidade aqui perto do governador Valadares, é isso? Sim, eu sou da cidade de Manhã Maçu, interior de Minas A gente tem a equipe lá, Gaditas Team E eu vim representar a nossa equipe, a equipe DBT do mestre Diogo Balota Beleza, e vocês vieram em quantos aqui para a Copa do Mundo? Dessa vez veio só eu, porque vai acontecer um evento lá perto da minha cidade E os meus atletas ficaram lá preparando Hoje é muito evento, né cara? A agenda está lotada do pessoal, né? Então, a agenda está lotada, tem a Copa do Mundo, tem o Campeonato Mundial Então são vários eventos e agora tem que dividir a equipe para em todos Beleza, então você quer agradecer algum patrocinador? Quero agradecer aí ao Alain, da GA Premaldados Que investiu na minha vida para estar aqui hoje E quero agradecer a Deus também, a equipe Gaditas Team Aos meus patrocinadores, a Manhã Maçu.com A Imaginar Design, a Sintracom e a Prefeitura de Manhã Maçu Lá quem te ajuda lá é o secretário, o prefeito? É o secretário e o prefeito, ele tem dado uma força para a gente aí da nossa equipe Beleza então cara, parabéns aí, obrigado por ter falado com a gente Paulo Jesus, terceira Copa do Mundo Interclubes de Jiu-Jitsu Aqui no ginásio do Colégio Militar do Exército Brasileiro Em Belo Horizonte, Minas Gerais